A bancadista Lídia Brito esteve hoje na Assembleia Legislativa e acompanhou, Lídia, aquela audiência que deve acontecer ao final de cada quadrimestre do ano para apresentar o balanço fiscal, ou seja, as contas, como estão as contas do Estado do Piauí aos deputados estaduais. Então, o que é possível concluir do balanço que foi apresentado? Olha, Eliezer, é um ano, esse balanço diz respeito ao segundo quadrimestre de 2024, é um ano de desafios na economia no cenário nacional e no Piauí não é diferente. O governo de Rafael Fonteles tenta ali equilibrar essa conta entre as receitas e as despesas do Estado, tem encontrado dificuldades, mas do outro lado tem determinados avanços que são comemorados pelo governo, mas quem explica para a gente essa situação é o secretário de Fazenda, Emílio Júnior. O governo do Estado apresentou o balanço fiscal do segundo quadrimestre de 2024. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Fazenda, Emílio Júnior, na Assembleia Legislativa do Estado, o desafio é controlar as despesas e alcançar o equilíbrio fiscal. As receitas até cresceram, mas o problema é que as despesas também. Até o mês de agosto a gente cumpriu aquilo que a gente tinha planejado, os indicadores constitucionais e legais foram cumpridos, por exemplo, em relação à saúde, 13,87% quando o mínimo é 12%, a educação o mínimo é 25%, nós estamos com 22,85%, mas dentro do planejamento, aquilo que é como gasto obrigatório mínimo com a remuneração dos servidores, com recursos do Fundeb, que é no mínimo 70%, a gente está com 80% em relação a esses gastos. Em relação ao limite de gasto com o pessoal, o Estado está no total 50%, não é a metade, e o Executivo com 42,29%, quando o percentual máximo seria 49%. O secretário não descarta o risco fiscal para o Estado. Eu digo que quando você faz um planejamento, você minimiza o risco, mas você não pode dizer que o risco não existe. Sempre o risco existe. É tanto que a gente, nessa audiência pública, a gente apresenta aqui, porque é que ela é importante, porque nós estamos no segundo quadrimestre, faltando nesse momento menos de dois meses para o fechamento do ano. Então, nesse momento, é que a gente realmente toma algumas medidas para ver se o ano vai, a gente não vai ter dificuldade. Durante a audiência, os servidores denunciam a política do governo do Estado de reajuste linear. Eles cobram reajuste de acordo com as necessidades de cada categoria. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.412. Então, não justifica. Cadê a lei que os deputados criam? Que um servidor aposentado ganha menos do que o mínimo. Olha, a condição hoje está terrível. E outra coisa, pasme, ainda fazem pior. Bota, aquele aposentado que aposentou antes de 2008, ele levava insalubridade, levava algumas insalubridade, gratificação de adicional, condição especial de trabalho. Hoje, o que esse governo está fazendo? Ele está somando 1.060, a insalubridade, tudo. E não era para iniciar. A lei não diz em salário inicial, salário mínimo. Então, por que ele está somando o que o servidor tinha para completar o mínimo? E quando vai lá nos descontos, ele não está nem aí. Desconta tudo. Emílio Júnior anunciou mudanças na política de reajuste salarial para o próximo ano no Estado. Para o ano de 2025, está previsto uma parte do orçamento para mais um aumento linear, acima da inflação, 5,35%, e uma parte do orçamento para esses reajustes, promoções e alguma estruturação de carreira. O que nós vamos fazer agora no MEP, coordenado pelo secretário Samuel e a secretária Núbia, nós vamos sentar com a equipe econômica junto com eles, para pegar todas as propostas que foram consolidadas, trazer para dentro desse orçamento que a gente está trabalhando para 2025 e apresentar para todas as categorias.